Oi gente, tudo bem? Sou Dani Pacheco e estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. E o último filme que eu vi, eu vi já faz mais de uma semana, mas eu acabei dizendo coisas para fazer que eu esqueci de fazer o review dele. Mas ainda tem tempo que ele acabou de estrear no Brasil, ele ainda está em cartaz aqui em Portugal há um tempo, mas ele ainda continua lotando as salas de cinema por aqui. É que é Parasita, que é o vencedor da Palma de Ouro e é o grande favorito ao Oscar de filme internacional. Também deve ser indicado ao Oscar de direção, de roteiro original, se pá até de atuação. Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser uma espécie de Roma de 2020. Mas enfim, vamos lá. O que tem de especial em Parasita? Parasita. É um filme do Bong Joon-woo, é um diretor que ele já fez, Parasita é um filme sul-coreano, né? Mas com atores da Coreia, mas ele é muito conhecido por produções em inglês, como o Expresso do Manhã, que é um filme que tem o Jamie Bell, o Chris Evans e a Tilda Swinton no elenco. E Okja, que é um filme que também passou no Festival de Cannes, que é um filme da Netflix, que tinha no elenco o Jake Gyllenhaal, tinha a Tilda Swinton também. E a Lily Collins, se eu não me engano. Então assim, ele já é um diretor assim, bem conhecido em Hollywood. Mas vamos lá. O Parasita é um filme que ele volta às raízes dele, mas é um filme que, assim como os anteriores dele, é um filme que faz uma crítica social muito forte. Por quê? É um filme que ele tem como foco duas famílias, uma que é muito rica e uma que é muito pobre. E como é que elas se encontram? Um dos personagens do filme é um adolescente que ele consegue um amigo dele, que ele dá aula de inglês para uma menina que é de uma família muito rica, e ele vai viajar e pede para esse amigo dele, que é pobre, dar aula de inglês para ela no lugar dele. Porque ele é a única pessoa em que ele confia, que pode dar aula para essa menina tranquilamente, que ele é muito inteligente também e que ele vai ser capaz desse trabalho. Só como ele é pobre, não tem dinheiro para estudar, fazer faculdade nem nada, eles meio que forjam, fazem uma irmã dele, desse menino que é pobre. Ela leva muito jeito para fazer design, essas coisas, a mexer com arte. Então ela faz um currículo fake para ele, super convincente. e ele consegue o emprego. Ele vai na entrevista, mostra o currículo dele e a mulher dá o emprego para ele. Aí o que acontece? É o emprego que paga, é um salário bom. E com esse salário, o que acontece? A família desse jovem, ela está todo mundo sem emprego. O pai está desempregado, o pai já foi um atleta premiado, comedário e tudo, mas nunca conseguiu se reerguer, foi pego pelo desemprego, nunca conseguiu mais nenhum emprego. A mãe também não conseguiu nenhum emprego e a irmã também não trabalha. O que eles fazem? Para ganhar um dinheirinho até o filho conseguir esse emprego, o que os quatro faziam? Eles montavam caixas de pizza de uma empresa, várias caixas de pizza entregavam para essa empresa, montavam, davam para essa empresa e essa montagem eles guiavam trocadinho, era um valor muito pequeno, que mal dava para eles pagarem as contas, passavam fome, ficavam sem luz e eles moram meio que numa subcave de um prédio. Então, assim, é uma família muito pobre, assim. Eles mostram a casa deles, assim, eles custam pegar a internet, eles sentirem o banheiro, ficar fazendo assim com o celular, pegar a internet, enfim, é uma família muito pobre. Aí eles, essa família aqui, esse menino consegue emprego, eles chegam lá e eles moram, assim, num lugar totalmente afastado da região pobre da cidade, que é uma casa enorme, que tem muros enormes e que é uma casa que tem um jardim enorme, é uma casa que era de um arquiteto todo moderno, uma casa de cozinha enorme, tem uma governanta, é uma casa, assim, gigantesca. Então, o que acontece? Esse menino, ele percebe, assim, que a família desse jovem meio que vai se tornando uma parasita nessa casa. Por quê? Porque ele vai conseguindo emprego, assim, ele vê que a filha, o irmão da menina que ele dá aula tá precisando de aulas de arte, tá precisando de uma professora, e como a irmã dele manja das coisas, né, apesar de ser professora, não ter formação nenhuma nisso, ele fala que conhece alguém, e esse alguém é irmã dele, obviamente ele fala que é irmã dele, e ele consegue esse trabalho pra irmã. Então, os dois ficam trabalhando e eles dois são assalariados, como se conhece ganhar dinheiro. Aí eles veem lá que tem um motorista, que é um motorista meio... tava dando em cima da menina, da irmã dele e tal, aí eles falam, ah, vão foder com esse motorista, eu vou arrumar um emprego pro meu pai, meu pai, nosso pai vai ser o motorista dessa família. Aí o pai consegue o emprego, depois eles meio que fodem com a governanta, aí a mãe pega o lugar do governante, então a família meio que toda entra nessa casa e todo mundo tem salário. Então, aí quanto mais dinheiro eles vão ter, eles vão conseguindo pagar as contas em casa, eles conseguem ter dinheiro pra almoçar, pra comer fora de casa, então quanto mais dinheiro eles vão tendo, mais eles vão querendo mais e mais e mais. Só que aí o filme, obviamente, várias coisas acontecem, que a gente fica vendo, assim, a forma como a família, essa família rica, trata as outras, esses mais pobres, assim, eles contratam eles e tudo mais, mas você vê que eles vivem numa bolha, então, assim, eles vivem nessa realidade que é só deles, então, eles meio que esquecem, assim, eles tratam essas pessoas como inferiores, eles não, eles não, assim, eles não têm nem noção de que o país onde eles vivem é extremamente desigual, então, assim, quando eles mandam as pessoas embora pra contratar o pessoal da família, eles nem estão pensando, assim, que essas pessoas que estão mandando embora, se eles vão conseguir outro emprego, se eles vão se ajeitar. Então, assim, é muito, assim, muito legal a forma que o diretor mostra isso, o John Bong, o Bong Joon, porque ele é um filme que deixa a gente, assim, no início, a gente vai ficando, assim, que família tosca, né, tipo, assim, eles vão prejudicando outras pessoas pra eles conseguirem emprego e ter dinheiro, sabe? Mas, assim, ao decorrer do filme, várias cenas, várias coisas que acontecem, a gente vai meio que entendendo porque que essa família age assim, porque, assim, afinal, uma família que tava passando fome, não conseguia, mal tinha uma casa pra morar desses que eram bem péssimas condições, então eles não conseguiam ter dinheiro pra ter uma vida decente, e eles, obviamente, eles vão querendo mais, eles não querem melhorar de vida, eles vêm uma outra família com uma vida incrível, que é uma raridade no país, eles começam a querer aquilo também, obviamente, mas é assim que funciona, né, você vê uma pessoa muito rica, você fica assim, você também quer ter aquele conforto pra você. Não que isso justifique o que eles fazem, né, mas dá pra entender o que eles fazem, as coisas que eles fazem. Só que o filme vai mostrando, assim, várias coisas vão acontecendo e meio que dão um baque na gente, sabe? A gente vê a questão da desigualdade, a gente vê essa questão de, assim, como é que é muito... Por mais que o capitalismo, assim, não é questão de divulgar o que é... Falar que é bom, que é ruim, não, mas, assim, o capitalismo trouxe muitas coisas positivas, claro, mas ele também trouxe muitas coisas negativas e nós não podemos ignorar essas coisas negativas que vêm com o capitalismo, porque o capitalismo trouxe junto com ele a questão de concentração de renda, de desigualdade social. Então, a gente vê esse filme, que ele é a metade da Coreia do Sul, a gente que tem essa imagem de que a Coreia do Sul, apesar de também estar nesse OCDE, nesse grupo de países ricos, é um país que tem uma economia muito boa, tem uma taxa de desemprego baixa e tudo mais, é um país que também tem muitos problemas. A gente acha que só porque o país está no grupo dos ricos, ele não tem problemas. Não, mas você pega a Coreia do Sul, você pega os Estados Unidos, são países que têm muita desigualdade social, têm muita desigualdade social. Eles são um dos países que têm maior desigualdade, um grupo dos países mais ricos. São países que têm muita pobreza, tem muitas, especialmente entre os idosos. Na Coreia do Sul, se eu não me engano, mais de 50% da população idosa vive na pobreza. Então, assim, é um país que tem vários problemas. Então, achei legal, bom, mostrar isso no filme, porque, assim, a gente não tem essa imagem da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, assim como o Brasil, é um país que tem muita gente pobre. A concentração de renda está concentrada nas mãos de muitas poucas pessoas. Então, assim, eu achei legal a forma que ele mostra isso para a gente, faz a gente refletir sobre o mundo que a gente vive, porque a gente só vive na nossa bolha. A gente não pode esquecer que tem pessoas que estão passando fome, que estão sem emprego, que não conseguem pagar as contas de direito, sabe? Que morrem de trabalhar para ganhar um salário péssimo, enquanto tem pessoas que ganham muito mais, sabe? Não é muito justo como é que funciona nesse mundo capitalista. Então, eu achei legal o Bong colocar isso em discussão no filme. É um filme que mexe muito com a gente. É um filme, assim, e dentro dele tem vários gêneros, assim. É um filme que mistura comédia, com drama, tem umas cenas meio de terror, suspense. Você não sabe o que vai acontecer. Você fica meio assim, what the fuck? O que vai acontecer? O que é isso? É um filme que o tempo inteiro te faz ter várias emoções diferentes. São vários gêneros dentro de um filme. E o Elen que é ótimo. E é um filme que, assim, que ganhou a palma de ouro de forma unânime. Todo mundo do júri falou, é parasita que vai ganhar o prêmio. E é um prêmio muito justo. E é muito legal um filme desses ter essa visibilidade que está tendo. Para ver se você dá uma coisa nas pessoas, para não parar de pensar nelas mesmas, e ver que existem pessoas que... A maioria das pessoas não é beneficiada pelo mundo capitalista que a gente vive. Então são coisas que a gente tem que mudar nesse sistema, né? Que é um sistema bom, que tem coisas boas, mas as coisas ruins têm que ser melhoradas, né? Tem que acabar com as coisas ruins. Mas é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar de Parasita. É um filme muito bom, excelente, que merece todas essas elogios que está tendo, que vai ser indicado a Oscar, vai ganhar pelo menos um Oscar, isso é fato. E é isso. Está em cartaz do Brasil. Eles estão no Brasil na semana passada. Aqui em Portugal ele está em cartaz já tem um tempo. E... E é isso. Eu indico demais Parasita do Bong Joon-ho. Beijos.